O Azuris Pato segue na contagem regressiva para a estreia na segunda divisão do futebol paranaense. Dia 27, o time estreia fora de casa contra o Prudentópolis. A preparação já conta com mais de 40 dias. E no final de semana, o Azuris realizou o segundo amistoso. Em dois amistosos até aqui, um empate e uma vitória contra times de primeira divisão. Os resultados foram muito bons. O primeiro resultado de 1x0 contra a Cascavel na casa do adversário. É um jogo bem difícil, um jogo complicado. Tivemos até a oportunidade de não ter o resultado positivo, mas felizmente saímos com a vitória. E esse jogo agora, desse final de semana, contra Toledo, que tivemos também um jogo muito difícil. Um time que vai disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Joga a primeira divisão do Campeonato Paranaense. É um time que já se conhece, que já tinha atuado junto. Então, foi um teste muito bom para a gente. Nossa equipe está se maturando de uma forma muito bacana. O Azuris segue se reforçando. Foi confirmada ontem a contratação do lateral Newton. Com passagem pelo Grêmio, no time profissional, em 2010, chegou a ser campeão gaúcho, vestindo a camisa do Grêmio. Ele também já atuou fora do país, na equipe da Udinese, da Itália. Neste ano de 2020, disputou o Campeonato Gaúcho com a equipe do Ipiranga de Erechim. Chega agora para defender o Azuris. O Azuris, que deverá ter para a segunda divisão aproximadamente 30 jogadores. Com certeza, até chegar a estreia do Campeonato, a gente vai estar na nossa melhor forma. Forma física, tática, técnica e tudo. Então, a gente está fazendo um bom trabalho com o professor Reginaldo Vital. Com um elenco que a gente mexe um pouco de experiência com juventude. Então, estamos realmente com a expectativa muito alta para a gente estar fazendo uma boa temporada e, se Deus quiser, conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. A segunda divisão será disputada por 10 times. Dois sobem para a primeira divisão em 2021. Em Pato Branco, os jogos irão acontecer no estádio Os Pioneiros.